E pro escobar, é só chegar, cafezinho pro escobar Já tamo no fim de ano, quase acabando perto do natal E eu tomei um churrasco e gravaram um samba para o carnaval Estou feliz, todo mundo é fascinão, em 2022 é a abolição É isso aí, todo mundo junto, meu irmão! Cafézinho pro escobar, cafézinho pro escobar É só chegar, cafezinho pro escobar Deixa a galera vibrar, e terminar de emoção A tua estrela vai brilhando a posição A minha história é de você que homenagear Escova, a careca do escobar A careca do escobar A, 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 a